Vocês entenderam, né? Aqueles que acharam, que debocharam, que eu perdi meu pai, podem ter certeza de que eu sei o que eu perdi. Eu fui muito bem feita. Pode vir o que vier. Que medo eu não tenho. E vocês também não perderão. É só seguir que eu estou passando para o chá. Muito obrigada a todos os que sabem de que eu amo para vocês sempre, para todos os filhos. Eu amo vocês. E sempre. Achei! 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 Aplausos 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 Que passa mais Mais, Pai Cláudio Por tudo que tu fez por mim Eu cheguei aqui com a minha filha Dentro de uma UTI E eu te disse Que eu ia seguir Por ela, mas por ela Se tornou o amor que eu tenho A minha mãe, a mãe já Ao meu pai, ao cu e a todos eles O senhor sabe o quanto eu sou apaixonada Pela religião que o senhor me ensinou E hoje Quinze anos Que o senhor fez o assentamento E me disse Agora eu vou te ensinar Pra quando eu for Do cuidar da minha casa E eu sei que eu estou cuidando do pai E eu sei A cada dia o senhor está comigo A cada dia o senhor está pegando a minha mão E me ensinando mais Então hoje, Pai Cláudio Pai Hugo Eu só tenho a agradecer Por o senhor Ser o meu pai Obrigada, Pai Obrigada, meus filhos Que eu seria sem vocês E assim nós vamos seguir Com a nossa amizade Nosso carinho Às vezes uns puxões de orelha Com umas cobranças Mas que é pra que vocês sigam Tendo o mesmo ensinamento que eu Pra que um dia Eu também possa ficar descansada Que vocês vão cuidar da minha casa E nunca desistir Dos pais de vocês Nunca Nem na alegria E nem na tristeza Porque pra nós, na verdade Eles estão aqui pra nos dar vida Nos dar força Pra vencer Nossos obstáculos Eu sempre digo pra vocês Pra todos Vocês sabem disso Se vocês têm Pai e mãe Não precisem ter medo De mais nada Só confiarem neles Vocês entenderam, né? Aqueles que Acharam Que debocharam Quando eu perdi meu pai Podem ter certeza Que eu sempre digo Eu fui muito bem feita Pode vir o que vier Que medo eu não tenho E vocês também nunca terão É só seguir O que eu tô passando pra vocês Muito obrigado A todos Vocês sabem Que eu digo pra vocês Sempre Pra todos os filhos Eu amo vocês E sei também Também do amor de vocês Daquele bom dia Todos os dias Daquele mãe Tô precisando de ti Todos os dias Então Podem ter certeza Que isso enche meu coração Cada vez mais de alegria E de certeza Que eu tenho que seguir Eu vou seguir E ninguém Nunca Ninguém Tira a força Que o meu pai E o bom me deu Um bom axé Meus filhos Vamos dançar Pra nossa rainha Porque é assim que ela é tratada Na nossa casa Vamos dançar Vamos sorrir Vamos abraçar Os nossos amigos E que a mãe A mãe já Abençoe sempre Cada um de vocês Ela caiu Caiu Ela caiu Caiu Música 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 Música